A mulher andava correndo pelas ruas, quando uma cena chamou-lhe a atenção. Uma jovem que devia ter uns 20 anos de idade, gritava com a mãe, senhora já idosa, que demorava a sair do táxi. Vamos, vamos, anda logo, mãe, assim chegaremos atrasadas, não aguento mais, mãe, tanta moleza. A mãe parecia mancar de uma perna e ainda demorou um pouco a sair do carro, sob os protestos da filha. As duas saíram discutindo, enquanto a tal mulher que andava pelas ruas foi atrás delas. Assim que se aproximou, tocou forte no ombro da jovem. Eu posso falar com você? A jovem levou um susto, sacudiu os ombros e, mal-humorada, respondeu. Falar, falar o quê? Bom, você vai me desculpar. Aliás, gostaria que as duas me desculpassem. Ela é sua mãe. A jovem balançou a cabeça, fazendo um sinal positivo, enquanto a mãe olhou para o chão humildemente e se calou. A mulher, então, continuou. E é assim que você trata a sua mãe? Sabia que mãe é a coisa mais preciosa que existe no mundo? Sabia que quando falta a mãe em nossas vidas, parece que um buraco se abre em nossos corações? A jovem não gostou de ser repreendida e passou a reclamar. Sim, sim, e daí? Daí, daí? Mas o que a senhora tem, afinal, a ver com isso? A mãe não é minha? A mulher deu um pequeno sorriso e respondeu. Por favor, por favor, um instantinho só. Se importam de sentar comigo no banco da praça? A jovem estava com pressa, mas a calma daquela mulher a tranquilizou e ela, então, junto com a mãe, se sentou no banco da praça e passou a ouvir atentamente aquela mulher que encontrara na rua. A desconhecida, então, falou. Sabe, quando eu tinha mais ou menos a sua idade, minha filha, por pouca coisa eu perdi a paciência com a minha mãe. Gritava como você, gritava com ela. Olha, fazia mais, xingava. Só que um dia a minha mãe se foi. Partiu. E eu fiquei só no mundo, sentindo a falta do cafuné que ela me fazia, da paciência que tinha comigo. Sim, sim, mas e daí? O que é que você quer me dizer com isso? Retrucou a jovem. Você ainda não entendeu, não é? Hoje, eu sou movida por grande remorso. Remorso por ter tratado minha mãe daquela maneira. Ah, a falta que ela me faz é grande. O remorso maior. E sabe o que faço para compensar essa dor contínua que eu sinto? A jovem a ouvia atentamente. A mãe dela também, com um olhar doce e tranquilo. Em silêncio, aquela mãe parecia agradecer a presença da mulher desconhecida. E ela continuou. Hoje, duas vezes por semana, vou até um asilo. E fico lá, entre aquelas senhoras abandonadas pela sorte e pela família. Conversando e contando histórias. É a única maneira de compensar tudo de mal que fiz a minha mãe. De cabeça baixa, a jovem pegou a mãe já idosa pelos braços e saiu caminhando pensativa. E com lágrimas nos olhos. Moral da história Se você anda perdendo a paciência com a sua mãe e não encontrou nenhuma desconhecida pela rua para abrir seus olhos, guarde bem essa historinha. Pois pior do que perder uma mãe é saber que podia ter feito mais por ela, em vida. E não fez. Mãe, é insubstituível. Aprenda essa grande verdade. Mãe, é insubstituível. Mãe, é insubstituível. Mãe, é insubstituível. Mãe, é insubstituível.